Olá, meninas! Olha quem veio visitar vocês! Mas... Oi! Silvio Santos! Então essa é a nova casa das almofadas artistas! Ah, então você é uma travesti! Você não entendeu nada do que eu disse! Ah, e você é aquela menina no reality show da concorrência, não é? A Julieta! Juliette, Silvio! Eu sou a Juliette! Ô, Julieta, deixa eu te fazer uma pergunta! Você quer dinheiro? Dinheiro sempre é bom, né, Silvio? Ô, mocinha! Eu te chamei aqui de canto porque eu quero fazer uma proposta pra você pra quando você sair aqui da casa dos fofianos artistas! Hum, que massa! Pode falar! Você tá feliz? Hum, feliz? Ai, Silvio, às vezes eu sinto falta de um boy, mas eu sou abençoada! Profissionalmente, Julieta! Não quero saber da sua vida amorosa! É Juliette meu nome, Silvio! Agora eu entendi! Tô feliz, sim! Eu era advogada, sabe? Ai, depois desse sucesso todo do BBB, eu tô seguindo o caminho da música! Ah, entendo, entendo! Bom, mas eu quero dar um programa no SBT só pra você! Passada, Silvio! Um programa só pra mim! Sabia que é meu sonho de criança, mas que tipo de programa? É uma mistura de ídolos, qual é a música, é Passa ou Repassa, que se é Porta da Esperança e Show do Milhão! Nossa! Muitas referências, né? Tu não pode dizer algo mais específico, não? Não coloque a carroça na frente dos bois, Julieta! Claro, claro, Silvio! Ai, eu super agradeço, de verdade! Mas eu tenho que pensar bem direitinho! Tem a história dos meus patrocinadores, shows, eventos... Isso é, se eu sair dessa casa e voltar a ser humana, né? Você vai voltar a ser humana, te garanto! Como é que tu sabe? Silvio Santos, você sabe de alguma coisa que nós não estamos sabendo? Sai pra lá, sai pra lá! Já falei demais! Bom, pensa e depois me fala! Agora eu preciso ir! Giancarlo, chama meu motorista! Tá bom, tá bom! Tchau, Silvio! Ah, manda um alô pra mãe no teu programa! O nome dela é Dona Fátima! Eu vou pensar, vou pensar! Vem trabalhar comigo no SBT, que eu mando até flores pra Dona Fátima! Tá tudo acontecendo tão rápido nessa minha vida, que dá até medo! Eu vou falar também! wam, tal como é que eu mando pra ver! Dá pra lá, tá tudo爐 pra nós! Tchau, fil consort! Tchau, fil consort! Tchau, fil consort! Música Últre boom, tal como é que você recomenda nós могу! Tchau, fil agua рок Minuten! Que você consegue, cara deu tempo! Tchau, fil consort! Tchau, filHere considering! Tchau, fil dt! filho photonsießen sem oiцы Mask estarinho!